Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo, um vídeo diferente Bom, acho que vocês sabem quem eu sou né Vou tirar essa máscara aqui que deve ter cagado tudo o meu cabelo Máscara do Free Fire Guys, esse vídeo é um pouco diferente porque eu quero comunicar, avisar a vocês Que eu tô num momento diferente da minha vida e tô estreando uma coluna no UOL, no Start Eu vou deixar tanto na bio quanto na descrição do vídeo, também nos stories Em tudo eu vou deixar o link pra vocês poderem assistir Pra quem não sabe, eu trabalhei 10 anos na Globo, no departamento de esporte, fazendo futebol Nos últimos dois eu tava me dedicando muito ao esporte eletrônico Cara, eu tentei demais e com êxito A gente criou quadro no Globo Esporte, a gente fez várias matérias Cobrimos o Mundial de Rainbow Six, FIFA, Just Dance, um monte de coisa Só que eu queria mais E eu queria um programa, a gente tentou A gente até conversou lá na TV pra ter um programa Mas o programa não veio Então tudo que a gente tentava não ia pra frente E cara, não tava legal E aí eu acabei saindo da Globo Só que aí eu decidi que cara, eu gosto muito de esporte eletrônico Eu gosto de game e é algo que eu quero fazer pra minha vida Como eu gosto muito de games e esportes em geral Eu resolvi apostar nisso Arriscar, dar um friozinho na barriga né Porque eu nos últimos 10 anos tava acostumado a fazer cobertura de futebol MMA, não que eu vá abandonar Porque eu tenho outros projetos também que eu já tô pensando Mas assim, eu queria me dedicar mais ao esporte eletrônico E é isso que eu tô fazendo Então essa coluna no wall, pra mim ela é muito significativa Porque é um espaço que eu vou ter pra exclusivamente Aí sim falar de esporte eletrônico Então toda semana vão ser 3 textos Que eu vou dividir entre vários jogos O primeiro texto, vocês vão ver, é sobre o Free Fire Sobre o fenômeno no Bru Que tá bombando, cara E não é por acaso E aí no texto eu explico por que o Free Fire tá Tá com essa audiência toda Por que que o Free Fire é tão grande Por que que o Nobru é um fenômeno Em tipo 7, 8 meses Ele saiu de uma live que ele falava pra 7 pessoas simultâneas Pra mais de 120 mil Por que que o Free Fire, por exemplo Detém os 3 maiores recordes de audiência do YouTube Batendo inclusive no futebol do Corinthians Quer dizer, o Free Fire tá aqui O Corinthians futebol tá aqui É muita diferença Então assim, os esportes estão crescendo de um jeito absurdo E se a gente falar de, se a gente somar tudo como um todo Então League of Legends, Rainbow Six, Counter Strike, Free Fire, malandro O negócio é gigantesco e tem muito pra crescer Tem muitos jogos novos que estão sendo lançados Mobile é uma realidade Eu vou falar muito de mobile também Então eu queria convidar todos vocês mais uma vez Pra dar uma lida na minha coluna Tá na descrição, tá na bio aqui no Instagram Tá também nos stories Pra vocês darem uma olhada Cara, eu trabalhei 10 anos em TV Então o texto da TV é muito diferente do texto, né Escrito, assim O texto vai ser o que? Desenhado? Mas é isso, cara Eu tô muito feliz Eu acho que é um espaço muito bacana Vocês vão ver com muita frequência eu escrevendo Falando de esporte eletrônico É uma nova fase da minha vida Que eu tô arriscando Dá aquele friozinho na barriga? Dá Porque é tudo novo, sabe? Eu poderia muito bem continuar focando no esporte Que eu já tenho 10 anos Apresentei Globo Esporte Eu tava assim, era uma situação mais confortável Mas cara, eu acho que no fim o que importa é você ser feliz, sabe? É você fazer algo que te dá prazer E me dá muito prazer, sabe? Conversar com jogadores de esporte eletrônico é uma outra realidade Eu tenho grandes amigos jogadores de futebol Eu tenho uns caras que eu troco mensagem Que os caras são muito, muito, muito gente boa Mas assim, no geral, jogador de futebol tem uma agenda complicada É muito jogo Você não tem o mesmo acesso que você tem com jogadores de esporte eletrônico Por exemplo, o Nobru Cara, eu entrevistei ele Que moleque gente boa, velho O moleque é nota 1 bilhão Ele foi eleito o melhor jogador do país Levou 3 troféus no prêmio Esporte Brasil O moleque tá estourado E mesmo assim o cara te atende O cara é atencioso A mentalidade do pro player é muito mais próxima de um atleta de esporte nos Estados Unidos Sabe? O atleta da NBA, da NFL Que tá preparado pra mídia O jogador de futebol é muito pelo contrário Até pelos acessos mais complicados É muito assédio, é muita imprensa Então as assessorias de imprensa barram Cada vez você tem menos interação com o jogador Existe um distanciamento Um descolamento entre a realidade e o público, sabe? Então assim, o público tá aqui O torcedor de futebol tá aqui E o futebol tá lá Então parece que o jogador de futebol é inalcançável O pro player não, cara O pro player você entra numa ranked e você joga contra ele Você vai no Instagram, marca ele, conversa com ele Eu acho que se o pessoal do esporte tradicional Se não entender isso Se você se afastar do público Se você se tornar inalcançável Eu não sei, cara Vai ficar muito difícil pro esporte tradicional Porque eu também transito lá Eu sei como é que funciona E é óbvio, quando você chega perto de um jogador Você vê o carinho das crianças, dos torcedores Que eles adoram jogadores de futebol Só que é muito difícil você chegar neles O pro player não Ele tá fazendo live Você tá conversando com ele Ele tá lendo o teu comentário E eu quero fazer parte disso Eu quero aproximar ainda mais Eu quero trazer informações, bastidores Conversar com jogadores E levar essa informação muitas vezes mastigada Tão fácil Pra uma parte mais técnica, né? Pra integrar o público e quem joga Guys, então é isso Esse é um dos projetos que eu tô muito feliz Eu conto com a ajuda de vocês Pra que vocês leiam a minha coluna Que continuem me acompanhando Tem outros projetos vindo por aí Muito em breve eu conto Não com calma Um de cada vez Comenta aí embaixo Também manda mensagem no inbox Me fala Léo, o texto tá legal Curti, tá longo Faz mais curto Ou tá curto Faz maior Eu ainda tô, né? Nesse processo de transição Com relação a texto Que não é de TV, né? Eu tava acostumado a escrever pra TV Agora eu tô escrevendo Pra uma outra mídia Então, guys O feedback de vocês é muito importante Tá bom? Pra quem tá no YouTube No Instagram também Deixa o like, por favor Que isso ajuda muito na divulgação Tá certo? Galera Um forte abraço Ah! Estreando o cenário Tá vendo? Ó como que eu fico azul Ainda vou colocar outras luzes aqui Vai ficar mais legal ainda Esse cenário Espero que vocês tenham gostado também Então é isso, pessoal Um forte abraço Um beijo Fica daí Vamos terminar com a máscara? E eu fui, hein? Tchau, galerinha Valeu, trapinha Eita Valeu, hein? Eita Oh!